E fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Ghetto, trazendo mais um vídeo pra vocês aqui no nosso canal Kamikaze Play. E família, sejam todos muito, mas muito, muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série de Minecraft Atividade Sobrenatural. E família, hoje nós iremos fazer algo muito, mas muito difícil de conseguir. É uma coisa extremamente complicada de se fazer. E outra coisa, família, no episódio anterior, eu não lembro de meu baú estar tão arrumadinho assim. Quer dizer, os itens todos separados assim, e essa fileira aqui do meio aberta. Ai meu Deus. Mano, é sério, os villagers me dão medo quando eles começam a andar no meio da noite, sério. Pra mim, eles sempre ficariam dentro das casas à noite. Só que eles ficam andando e tem esses barulhos de passos que dá muito, muito medo mesmo. Bom, eu estou esperando amanhecer pra gente fazer essa coisa, que é encontrar o portal para o The End. Sim, família, essa é uma conquista extremamente complicada de se conseguir. Vocês sabem disso. Ir para o The End é uma coisa muito, muito ruim. Eu não vou ir para o The End. Primeiramente, eu quero encontrar o portal. Eu quero saber se ele está longe aqui de onde estamos. Depois, me preparar. Tentar fazer poções e muitas outras coisas. Porque para matar o dragão vai ser complicado. E tem outra coisa muito, muito sinistra também aqui no nosso mapa. Que é aquele território no subterrâneo. Onde tem uma pizzaria e aparentemente é a casa. Ou é o descanso. Ou será o spawn do Five Nights at Freddy's. Eu já estou pensando em fazer muitas TNT. Ai caracas. Meu Deus do céu. O que foi isso? Meu Deus. Que susto. Nossa, tinha alguma coisa ali em cima. Meu, o que apareceu aqui dentro? Era o Ender? Ou é o Slenderman? Meu Deus, que susto, família. Caracas, fecha aqui um pouco. Meu Deus. Família, se vocês gostam dessa série de Minecraft Atividade Sobrenatural. Não esqueçam que é muito, muito importante vocês deixarem gostei e joinha aqui embaixo. Deixe muito, muito, muito joinha mesmo. E mais importante do que vocês deixarem muito, muito joinha. É você se inscrever no canal. Se você ainda não tem um canal. Se você ainda não é inscrito aqui embaixo. Clique em se inscrever. Porque é muito importante. Porque só inscrito no canal sabe quando vai sair os próximos vídeos para assistir. Então, se você não é inscrito, o que acontece? Você não vai saber que tem vídeos novos. Então, não se esquece que é muito importante você estar inscrito no canal. Tá. Meu Deus, que susto. Esse mundo é muito bizarro. Sério. Ele é muito medonho. Tá, deixa eu guardar essas coisas aqui. Hoje, eu irei pegar esse capacete aqui. Que ele é bem mais forte do que esse capacete que eu já tenho. Só tomar cuidado. Tem golems aqui, mas... Agora... Agora... Apareceu algo muito bizarro aqui. Mas, aparentemente, já foi embora. Vamos... Mano, que barulho sinistro foi esse? Tá, deixa pra lá. Bora pegar XP aqui, família. Bora pegar XP aqui o mais rápido possível. E encantar esse capacete... Nossa, que susto com isso aqui. Meu Deus. Nossa, qualquer coisa está assustando. Demais, sério. Mas, beleza. Bora pegar aqui... É... Um pouquinho de... De XP. Pra gente encantar esse capacete. Ele é um pouquinho ruim, porque... Ele tem visão noturna. Ele deixa o mundo piscando. Mas, é bem mais forte do que o capacete que eu tenho. Então, nós vamos utilizar ele. Pra gente ficar bem mais protegido. Pra ir nessa caminhada. E outra coisa muito importante é... Ter olhos. Olhos, né? Do fim. Pra gente poder achar esse portal. Beleza. Ok. Pegar madeira também. 25 de XP. Mais um pouquinho a gente vai conseguir a meta de 30. Ok. Quebra aqui. Quebra aqui. Pega mais um pouquinho aqui. Toma cuidado que pode aparecer coisas muito... Mas muito ruim mesmo. Cuidado. Pega mais um pouquinho. Isso. Isso. Ok. Beleza. Mais um pouquinho vai dar 30. Pronto. Já deu 30. Já é o suficiente. Deixa eu aproveitar e já colher essas abóboras aqui. Tomar cuidado com os golem e também com os village. Deixa eu voltar pra cá. Vou guardar isso aqui. As abóboras também. Vou levar maçã dourada. É uma coisa mega importante. E agora, bora tentar encantar esse capacete aqui. E vamos ver que tipo de encantamento vai sair. 3, 2, 1. Vai. Inquebrável e espinhos. Tá. Inquebrável e espinho. Eu acho que eu tenho algum livro com proteção. Será? Tem respiração. Tem julgamento. Força. Nenhum livro com proteção. Caracas. E agora, hein? Tá. O que eu faço? Ferrou muito, família. Caracas. Eu queria pelo menos um livro com proteção. Pra gente poder tá melhorando esse encantamento. Mas, então, já que não veio proteção. Vou deixar ele guardado. E ficar com o que eu tenho mesmo. Que eu acho que vai ser bem melhor. Ok. Vamos guardar as nossas coisas. Pegar comida. Eu vou tá levando... Deixa eu ver. Posso tá levando frango assado. E aqui embaixo eu tenho... Deixa eu ver. É carne de porco assada também. Então já é o suficiente. Então, bora, família. E deixa eu guardar esse isqueiro. Guardar esse aqui também. Nossa, barulho estranho. Tá. Calma, calma. Comida aqui que é muito importante. Deixa eu comer. Vamos comer primeiro o franguinho. Eu não sei quanto tempo eu irei demorar para encontrar o portal. Eu não sei também se vai ser possível encontrar. Tá, bora lá. Então, na verdade, temos que encontrar de qualquer jeito. Para cumprir o objetivo de ir ao The End. Calma, eu sei que eu tenho um village aqui que vende mais pérola do fim ou olho do fim. Então, bora tentar comprar com ele. Mas, para isso, eu preciso de esmeralda. Onde tem esmeralda aqui? Meu Deus do céu. Eu tenho certeza que eu tinha um pouco... Aqui, ó. 21 esmeralda. Beleza. Então, bora tentar encontrar esse village que vende o olho. Que, no caso... Meu Deus, vai ser complicado encontrar, hein? Agora, eu não lembro qual era a cor do village e nem se ele usava algum tipo de jaleco. Esse aqui? Será que é esse aqui? Também não. Eu acho que ele usava um jalequinho. Ok, esse aqui também não. Esse aqui também não. Esse senhorzinho aqui. Também não. Esse carinha. Também não. Caracas. Vai ser... E será que é esse aqui? Já olhei. Já olhei. Não é ele. Calma, calma. Deixa eu ver. Olha só. Tem dois carinhas aqui. Tem esse aqui. Caramba, como ele entrou ali? Meu Deus, que bizarro. Caracas. Calma. Deixa eu ver. Não é esse. E aqui? Também não é este. Tem outro aqui dentro. Caramba, tinha outro aqui. Sumiu. Beleza. Não é nenhum desses aqui. Deixa eu dar uma olhada pra cá. Pode ser que seja esse. Também não. Esse aqui não. Meu Deus. Não consigo encontrar ele. Tá, eu vou ir com o que eu tenho mesmo. Eu tenho seis pérolas. Olho do fim. Então, eu acho que dá. Não tenho certeza, mas pode ser que dê. Ok. Esse senhorzinho aqui, não. Esse aqui. Também não. Esse carinha. Caracas. Complicado, família. Complicado. Porque agora sumiu o vilão. Aqui, ó. Tem um aqui. Deixa eu dar uma olhada. Nossa. Também não é ele. Nossa. Tem outro aqui, ó. Aí, ele aqui. Deixa eu dar uma olhada. Também. Ai, desculpa. Ai, mano. Bati nele. Nossa. Ainda bem que os golems estavam longe. É, ele não vai tentar me bater porque ele não viu. Meu Deus. Bati nele sem querer. Caracas. Vacilei muito. Tô achando que o village morreu. Caracas. Como é possível? Como assim? Como assim? Sumiu. Desapareceu. Tá. Eu olhei aqui. Deixa eu dar uma olhada. Pode ser que seja esse. Deixa eu dar uma olhada. Olha só. É esse aqui mesmo. Aqui, ó. Cadê? Cadê? Nossa. Vai tudo minha esmeralda. Eu vou ficar apenas com oito. Tá. Beleza. Bom. É o suficiente, eu acho, pra gente encontrar o portal. E agora deixa eu ir no centro da vila. Que no caso é aqui. Aqui. Beleza. Vamos jogar. Três, dois, um. E vai. É pra cá mesmo. Nessa direção, família. Olha só. Pega. Caramba, peguei. Beleza. Ok, família. Partiu. Correu. É nessa direção. Nossa. Pensei que tinha alguma coisa ali. Tá. Vamos correr. Vai ter coisas bizarras no meio do caminho. Vamos tentar ignorar. Principalmente esse monstro aqui, mano. O que será que esse monstro dropa? Vamos tentar matar ele. Vamos tentar matá-lo. Caracas. Mata. Mata. Meu Deus. Olha o barulho. Caracas. Morre. Morre. Caramba. Meu Deus. Matei. XP e esmeralda. Ok. Deixa eu ver se eu estou indo no caminho certo ainda. Sim. Caramba. Tem um clipper ali. Creeper. Vem Creeper. Ok. Continua. Ai, mano. O que aconteceu? Eu bati ali? Toma. Toma. Já era. Faleceu. Beleza. É nessa direção. Então, vamos continuar correndo. Vaquinhas. Ai, mano. É do capiroto. Ai, é do capiroto. Ignora. Só ignora. Ai, que isso? Corre. 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 Agora vai. Vai que vai. Sai, 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 sai. Toma. Morre. Pula. Isso. Continua correndo. Será que tem alguma coisa? Ai, mano. Um zumbi. Que isso? Que isso, mano? Que isso? Que isso? Que bizarro. Esse zumbi era muito bizarro. Sério. Ele era muito estranho. Ele andava com a mão colada. Sem se mexer. Caramba. Que bizarro. Tá, continua. Deixa eu só ver se eu tô indo pro lado certo. Sim. Estou indo pro lado certo. Deixa eu pegar aqui o olho do fim novamente. Ok. Consegui recuperar. E agora vamos continuar correndo nessa... Ai, caramba. Fiquei preso? Como assim? Tá. É nessa direção. Tá. Continua, continua. Deixa eu ver. Tem um lago pra cá? Não. Ok. Vamos tentar evitar montanhas e lagos. Ai, mano. Não. Corre, 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 corre. Tá. Não vai ter como evitar essa montanha aqui. Ela é pequenininha, então tá de boinas. Vamos continuar. Ai, caramba. Vaquinha do capiru tá ali. Tá. Ignora a vaquinha. Sai, sai, vaquinha. Ai, caramba. Sai, sai. Ai, isso. Beleza. Conseguimos matá-la. E agora é só... Meu, tem moção do Five Nightmare aqui. Que isso? Não. Caramba, eu lembro. Tinha um desse aqui por aqui. Morre, filho da mãe. Ele vai me matar. Muito rápido. Nossa, são aqueles Nightmare. Meu Deus. Eles andam de dia. Eles andam de dia. Mata. Cuidado. Olha pra trás. Mas... Não, não acredito, mano. Que... Que tenso. Caracas, isso aqui... Quase. Ele chegou perto de mim. O que tem aqui? Ah, não, mano. São porquinhos do capiroto. Ele vai explodir. Não, não explodiu. Não, não explodiu. Ótimo. Ótimo. Tem mais. Caracas. Morre, vaquinha. Morre. Tá infestado esse lugar aqui, família. Tá infestado. Tem alguma coisa ali. Morre. Morre. Caramba, tem um que tá se mexendo ali, ó. Deixa eu ver. Agora são cinco horas. Vamos tentar matá-los. Antes de dar seis horas... Ai, deu seis horas. Deu seis horas. Tem alguma coisa ali. Deu seis horas. Ai, caramba, tem outra aqui. Não acredito. Tem uma montanha aqui. Tem porquinhos. Porquinhos do capiroto. Pula, pula. Vamos subir. Escalar essa montanha aqui. Pode ser muito perigoso esse lugar. Coi, 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 coi. O que é isso? Que lugar é esse, mano? Por que tem isso aqui? Mano, que lugar... Tá. Deixa isso pra lá. Tá de noite. Pode ser que nasça alguma coisa ruim. Ai, tem porquinhos do capiroto aqui. Meu Deus do céu. Ok. É indo nessa direção. Já, já eu vou jogar um novo olho do fim e ver se eu estou indo pro caminho certo. Mas, família, eu vou ficando por aqui nesse episódio. No próximo, iremos continuar essa aventura em busca do portal do The End. O portal do fim. E eu já comecei a encontrar coisas bizarras. E eu deixei pra trás porque eu não quero parar. Eu não quero perder tempo. Eu quero ir em direção ao portal pra ver se eu consigo liberar essa conquista. Família, um abraço. Beijo no coração. Vejo vocês no próximo vídeo. Agora eu encontrei galinha muito rápido. Vejo vocês no próximo vídeo. Fui!